Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E a apresentadora Juliana Guimarães, em um podcast, criticou Guilherme Belintani. Falou que o Bahia é um time horroroso, muito fraco. Vamos saber esta informação, porque repercutiu muito diante da torcida do Bahia. Mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia eu sempre trago informações importantes do Bahia pra você. O presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani, foi criticado por Juliana Guimarães durante o quadro Quem Você Chamaria Pro Boteco do Bargunça Podcast desta quarta-feira e repercutiu muito perante a torcida do Bahia. Questionada sobre o gestor, Juliana afirmou que Belintani tomou péssimas decisões em sua gestão no clube. Ele errou em todas as gestões dele com seu departamento de futebol. Todos os profissionais que ele trouxe para o futebol tiveram uma margem de erro altíssima. Hoje o Bahia está na Série B e vai subir porque o nível da Série B é muito fraco e o time do Bahia é horroroso, muito fraco, afirmou a apresentadora. Ela ainda afirmou que as relações de amizade dentro do clube são perigosas para o Bahia. Traz um treinador por ser amigo, traz jogador porque é amigo do treinador, amigo de empresário e a qualidade fica aonde? Questionou Juliana. A divisão de base do Bahia está jogada para escanteio. Você não forma mais jogadores, traz jogador pronto já com empresário. Essa Série B deu ao Bahia uma sorte que ele nunca mais vai achar na vida porque os times são muito ruins, por isso o Bahia sobe. O elenco é muito fraco, extremamente limitado. Belintani, boa sorte, concluiu. E numa coisa eu concordo com ela, o elenco é limitadíssimo. Você, torcedor do Bahia, o que você achou dessa declaração da apresentadora Juliana Guimarães? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, peço a você, te inscreve no canal. O canal está crescendo, estamos chegando a 14 mil inscritos. Logo, logo, vamos completar aí os 15 mil, com certeza no mês que vem. Conto com você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.